Presta atenção, panquequinhas recheadinhas com ricota, uma refeição completa já, uma delícia que você pode fazer na sua casa hoje mesmo. Se você quiser, tendo ricota na geladeira, pronto. O restante com certeza você vai ter, tá? Aí a Sandra deu como sugestão, aproveitando a mesma massa, olha que graça. Ela fez aqui umas sobremesas, olha, com geleia de morango, os morangos que a gente tá encontrando bastante agora, né, nos mercados, olha. E um ganache, né, você derrete aí um chocolate com creme de leite e faz umas panquequinhas pequenininhas. E olha que delícia que fica, gente. Muito bom, né? Tá um perfume aqui do morango também, gostoso demais. Tô chegando aqui na cozinha, enquanto eu me preparo, eu já vou passando pra vocês os ingredientes, tá? Tanto da massa, quanto do recheio. Vamos lá então, anota aí no seu caderninho de receitas, panqueca de ricota. Pra massa, você precisa de dois ovos, duas xícaras de leite, sal a gosto, um quarto de xícara de óleo e uma xícara cheia de farinha. Uma xícara cheia de farinha, na verdade, é a sugestão, tá? Dependendo do ponto da massa que você gostar, mais grossinho, um pouquinho, você pode colocar um pouquinho mais, tá? Pro recheio, você precisa de um quilo de ricota. Um quilo de ricota. Uma xícara de milho. Atrás. Oh, desculpa, Carica, você conseguiu achar ela aqui, né? Uma xícara de azeitona picada. Uma xícara de cenoura ralada. Não vai dar tempo de eu fazer aqui o molho, eu já trouxe pronto, mas eu trouxe aqui as quantidades, a receita pra você. Molho branco, molho branco básico, faz como você já tá acostumada. Se você tá acostumado a fazer aquele esquema com a farinha junto com a manteiga no fogo antes, depois coloca o leite, vai engrossando aos poucos, faça. Se você tá acostumado a fazer diferente, fica tranquila, tá? Mas a nossa sugestão aqui é meio litro de leite, duas colheres de sopa de farinha de trigo, duas colheres de queijo ralado e sal a gosto, além da manteiga, é claro, né? Pra você começar a fazer a sua receita de panqueca, muito gostosa. Eu adoro panqueca de todos os tipos, com todo tipo de recheio. A sugestão de hoje é a panqueca de ricota, mas você pode usar essa massa pra fazer uma variedade enorme de outras receitas, de outros recheios, você pode fazer de carne, enfim. Fique à vontade pra fazer o recheio que você quiser de frango, fica uma delícia também, né? Pra fazer essa receita é muito simples, né, gente? É só você bater todos os ingredientes da massa no liquidificador. Eu tenho até aqui uma dica, caso você goste bastante de alho, eu adoro, tá? Então essa é uma dica legal que costumo fazer quando eu faço panqueca aqui em casa. Coloca um dentinho de alho do pequenininho aqui, pra bater junto com a massa. Você imagina o sabor que dá, é muito gostoso, dá um saborzinho especial. E a massa você pode até brincar com ela, que em vez de você fazer uma massa branca, pode fazer uma massa verde. Você pode colocar, de repente, salsinha pra bater junto aqui, fica muito legal, uma sugestão. Ou então dando um outro sabor na própria massa, você pode colocar manjericão. Fica super bom, tá? E aí a gente vai ligar o liquidificador e vai bater. Rápido assim, tá? Vamos lá? 3, 2, 1, valendo! Ó, rápido assim, gente. Tá vendo? Ela vai ficar bem molinha, bem gostosinha, fácil de você trabalhar, tá? Não precisa de muito óleo na hora de... Pega aqui pra mim, obrigada, então. Na hora de você fazer os formatinhos, né? Ali direto na frigideira, na panquequeira, caso você tenha uma frigideira só pra isso. Não precisa de muito óleo não, tá? Uma pinceladinha só e pronto, ela já desgruda facinho. De preferência, use uma antiaderente, tá? Aí você vai fazer o recheio. Muito simples. Pega a ricota, amassa, ela vai ficar assim, toda separadinha, divididinha. E aí o que você vai fazer depois? Só isso, ó. Misturar os ingredientes. Olha que difícil, fala sério. E aí temperinhos verdes, gente, você coloca o que você quiser. Se quiser colocar, como eu já falei, salsinha, manjericão. Aqui eu tô sugerindo um orégano também, tá? E fica bem gostosinho. Queijo não é queijo, queijo no molho. E mistura. Só isso. Se quiser colocar um pouquinho de sal, eu gosto de colocar um pouco de azeite também, tá? Vou colocar um pouquinho do óleo aqui também, um pouquinho do azeite. Dá uma liguinha, fica uma delícia. E super saboroso. Aí o tempero fica a seu critério, né? Tempero a gente tem uma questão muito particular, né? Cada um sabe os temperinhos verdes que gosta de usar, né? Ah, e essa massa também, se você quer uma dica, quer deixar ela ainda mais light, você pode fazer com farinha de trigo integral. Que ela não fica pesada. Fica muito gostosa, inclusive, tá? Vamos ligar aqui, não precisa do mais forte, não. Vamos no menor aqui. E aquilo que eu te falei, não precisa colocar muito óleo. Uma lambuzadinha só na frigideira e tá ótimo, tá? Se você conhece a sua frigideira e já sabe que ela não gruda de jeito nenhum, não precisa nem colocar nada, tá? É como a gente tá fora de casa e o programa é ao vivo, a gente fica meio assim, né? Dá um medinho. Ó, essa aqui já tava pronta. Ela fica bem molinha mesmo, tá? Essa receita que eu passei pra vocês. Aí é só fritar, rechear, enrolar e pronto. Muito fácil, muito simples e muito gostosa. Se você tem... Ah, eu não coloquei o orégano aqui, enquanto esquenta ali. Deixa eu acrescentar o orégano aqui na ricota. E mexe. Fica super gostoso. Aliás, Bia, queridona, depois você separa meu pratinho de almoço hoje, né? Acha que eu vou deixar passar essa delícia aqui? De jeito nenhum. Vamos lá? Agora é só fritar as panquequinhas. Gente, você conhece o nosso canal de comunicação, né? Você que tá sempre aí acessando o Facebook, você sabe que através do Facebook você pode falar o que você quiser pra gente. Você pode criticar ou elogiar as receitas, você pode fazer os comentários através das pautas que a gente mostra aqui, dos assuntos abordados no programa, no Revista da Cidade. E eu peço também que vocês me ajudem com sugestões de receitas. O que você quer ver aqui no Revista da Cidade? Principalmente as sextas-feiras, que é o dia que a gente vai pra cozinha junto, você pode sugerir, tá? É só entrar lá no Facebook e colocar a Revista da Cidade, que você acessa a nossa fanpage, já aproveita e dá uma curtidinha por lá também e pronto. E aí você fica assim, ó, conversando, dizendo pra gente o que você acha, não só do nosso programa, né? Mas também sugerindo coisas novas. A gente sabe que o programa, como é feito pra vocês, é claro, né? Precisa da sua total participação o tempo todo. Mas não só através do Facebook. Você pode também mandar seu e-mail pra gente através do nosso site, que é o tvgazeta.com.br barra revista da cidade. Lá também tem um e-mail direto pra você mandar pra gente. Ou então, através do seu e-mail direto, você coloca lá revistadacidade arroba tvgazeta.com.br. Hora da verdade, hein? Ah! Virou, viu? Deu certo! Ele falou, olha! Adorei! Saiu, muito bem! Mas teve, ó, o faro dos tambores, mas não teve aplauso, Galdino. Eu não vi. Cadê? Não vai ter. Ele não quer me fazer feliz. Obrigada. Só um pouquinho? Foi o que mereceu? Tá bom. Aqui eu vou fazer uma panquequinha, só vou enrolar porque o nosso tempo é curto, tá, gente? Mas aí na sua casa você, com o tempo, fique à vontade. Aliás, uma outra dica, se você tá fazendo panqueca pra muita gente, coisa que eu já fiz na minha casa mais de uma vez, pega duas frigideiras, vai dando conta de duas ao mesmo tempo. Coloca uma aqui, já vira outra aqui, já vai enrolando. Fica muito mais rápido de fazer e você termina as panquecas num tempo recorde. Você nem imagina, tá? Ó, tá pronta, ó. Tá descoladinha de baixo, tá prontinha. Agora eu vou pegar o prato aqui, pra colocar a massa. E aí você vem e recheia. Como é que você gosta da sua panqueca? Bombando de recheio? Eu sou assim, pra mim tem que ser bombando mesmo, nada de miséria. Pode colocar bastante recheio, que fica uma delícia. E como eu já disse, né, como é uma receita muito tranquila de fazer, você pode brincar bastante com os ingredientes e com os recheios, tá? Pronto, ó. Ó que delícia. Aí você vem e coloca o molhinho branco por cima, o molhinho já tá aqui, a Sandrinha já fez, ó. Ó que delícia. Tá vendo? Coloca o molhinho por cima e é só correr para o abraço. Ó que delícia. Hum! Ah, eu gosto muito no molho branco também, que eu não passei na receita pra vocês, mas eu acho que o molho branco, sem isso, não tem muita graça não. É a famosa noz moscada. Coloca aquela pitadinha de noz moscada, que dá uma graça que você nem imagina. Jogou o queijinho ralado por cima e pronto. É só você se deliciar com essa maravilha, que eu gosto muito. É uma receita leve, como eu já falei pra você, tá? Então, pode garantir, pelo menos no meu prato, umas três, viu, gente? Que é bom demais, tá bom? Gostou? Vai lá na nossa fanpage pra curtir, tá? Eu adoro. Muito bom. Ah, e essa sugestão que a Sandra colocou pra gente, ela colocou até as blueberries aqui, o mitilo, que a gente tá encontrando no mercado também. Não é uma fruta muito barata, mas é ótima pra saúde, tá? E daqui a pouquinho...